Você é meu céu Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando deste fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta depressa que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar muitos beijos, abraços Sentir o seu calor Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter Morrendo de amor Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu cofinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando deste fogo abrazador Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho, seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo de vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta depressa que o meu coração Está quase parando Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta depressa que o meu coração Está quase parando Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando Volta meu bem, meu amor, minha vida Estou lhe esperando